Música Começando mais um programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós vamos estar falando a parte 2 do tema Como viveremos hoje. Ontem nós estávamos explicando diante dessa geração, diante dessa tanta tecnologia, tantas informações, muitas pessoas buscando um sentido para a sua vida e também jovens, adolescentes com a mente muito confusa. Mas hoje nós vamos concluir pessoal, vai ser muito bacana e espero contar com vocês. E eu quero já agradecer a apresentadora deste programa, a pastora Raquel Santos, que hoje estou aqui substituindo. Meu nome é Carla Martins. E também agradecer um oferecimento, né? Esse programa tem um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Também a Faculdade Boas Novas, uma grande parceira com os seus cursos de graduação e pós-graduação. E também o IEBN. IEBN é uma escola que eu costumo dizer que é a melhor de Manaus. Começa ali com a educação infantil e vai até o ensino médio. Uma escola fantástica, a melhor para o seu filho. E quero agradecer a Nelly Modas, um grande abraço Nelly, porque a Nelly tem vestido a pastora Raquel Santos, que ela tem ficado assim, linda de viver. E também, pessoal, você que está aí nos acompanhando, nós temos o programa Abrindo a Bíblia, tem a fanpage. Ali você pode colocar, enviar o seu comentário com relação ao programa, com relação à palavra que está sendo ministrada e também fazer pedido de oração. Porque ontem eu fiz, eu li alguns pedidos e muitos vieram pela fanpage do programa. Muito legal. Então você tem mais esse acesso. Então, olha só, daqui a pouco eu volto no segundo bloco, eu volto concluindo essa palavra. Espero você. De volta com o programa Abrindo a Bíblia. Ontem, nós estávamos falando sobre essa geração, sobre essa geração, como nós estamos vivendo hoje, essa grande procura de um sentido para a vida, a mente dos jovens hoje, muito confusa, porque são muitas informações que chegam através das redes sociais, através da internet, chegam muitas informações e como viver nesse mundo real e ser um cristão e viver verdadeiramente o cristianismo. Olha, então hoje nós vamos continuar com esta palavra e eu quero dizer o seguinte. Ontem eu finalizei dizendo que muitas pessoas hoje me perguntam, me estão dentro das igrejas e dizem, Carla, a minha vida está sem sentido, parece que Deus não está fazendo sentido na minha vida. Incrível, né? Pessoas dentro de uma igreja, há anos, Deus não está fazendo sentido. Aí eu citei um exemplo de quando Jesus foi crucificado. crucificado, porque antes dele ir para a cruz, os discípulos, as pessoas que estavam ali ao redor dele, quando ele estava fazendo os milagres, falando com grande autoridade ao povo, tudo fazia sentido, tudo estava de uma maneira normal. Mas quando Jesus vai para a cruz, o que acontece? Acontece que parece que nada mais fazia sentido. Eles não queriam um Deus, um Jesus crucificado, eles não queriam um Messias crucificado. E no entanto, Pedro, quando foi confrontado por um soldado romano, ele negou Jesus três vezes. Ele disse, não, eu não o conheço. Quem é? Eu não o conheço. Parece que quando Jesus foi para a cruz, nada fazia sentido. E isso vem de frente com a nossa vida, porque quando nós somos acometidos com alguma dor, algum sofrimento, parece que as coisas se desmoronam, nada começa a fazer sentido. Mas eu quero dizer para você, parece que nada está fazendo sentido, mas Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele vai voltar. Vamos lembrar disso, pessoal? Vamos? Porque eu acredito que em meio a tanta confusão, em meio a tanta informação, muitas vezes, nós esquecemos. Nós esquecemos. Jesus vai voltar. Jesus vai implantar o seu reino de justiça. Então, não esqueçam nunca disso. Você que é cristão, você que está aí confuso, isso irá acontecer. E também, eu disse quando um jovem chegou até mim e me perguntou, é verdade? É verdade mesmo? Porque essa história que Jesus ressuscitou e que Jesus vai voltar, isso parece algo surreal. É, eu fui acomedida com essa pergunta, com esse questionamento por um jovem. Porque, Carla, eu tenho N propostas de realidades. Tem muita coisa que chega até mim que se mostra como realidade, se mostra como verdade. Eu já não sei mais o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Agora, acreditem na realidade, isso está acontecendo. Isso está chegando dentro das nossas casas, isso está chegando dentro das faculdades, dentro de trabalhos, dentro do mundo. Isso está chegando, muitas realidades estão chegando, se colocando como verdades. E isso, querendo ou não, vai contaminando. Isso, querendo ou não, vai minando as nossas forças, minando a nossa fé. Isso, querendo ou não, vai entrando de uma maneira tão devagar, tão peculiar, que chega um ponto da tua vida, quando você é assolado por algum sofrimento, por alguma decepção, você passa a querer desacreditar nesse Deus. Você passa a querer não dar mais atenção, como você dava antes, a esse Deus cristão. Então vamos ficar atentos para isso, é porque o que está acontecendo. Aí, fazendo essa relação com essa geração de hoje, e a relação da geração onde Jesus estava vivo, quando ele foi crucificado, há mais de dois mil anos atrás, teve uma geração que fez uma escolha. Sabe qual foi a escolha que essa geração fez? Foi quando Pilatos, diante de uma enorme multidão, perguntou àquele povo que estava reunido ali, vocês querem que eu solte Jesus o Nazareno, ou vocês querem que eu solte Barrabás? Essa foi a pergunta que Pilatos fez àquela multidão. qual foi a resposta da multidão? Qual foi? Qual foi a resposta da multidão? Não. Nós queremos que condene a Jesus Cristo de Nazaré e solte Barrabás. Essa foi a escolha daquela multidão. Queremos a condenação de Jesus Cristo de Nazaré. Porque para nós não adianta um Messias crucificado. O que resolverá para nós são respostas que nós queremos agora. É isso que nós queremos agora. Respostas rápidas, soluções rápidas para o nosso problema. Nós temos aversão ao sofrimento, à dor. Então foi isso que aquela multidão disse a apóstolos Pilatos. Nós queremos que condene a Jesus Cristo de Nazaré e solte Barrabás. É essa geração que muitos estão escolhendo. Preferimos Barrabás. Preferimos Barrabás, que era um rebelde que lutava com alguns propósitos dos judeus, mas de forma errada, propagando uma rebelião contra o Império Romano. É isso muitas vezes que nós queremos fazer justiça aqui agora com as nossas próprias mãos. É isso que nós queremos, fazer decisões vindas de nós mesmos. E não esperar a ação e o direcionamento de Deus. É essa geração que nós estamos vivendo. E assim, eu vejo em meio a toda essa confusão, eu compartilho com você agora esse texto em 2 Timóteo 4, 3, que diz assim, Pois, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha só, você porém, você porém, seja sóbrio, tudo suporte os sofrimentos. É isso que tem acontecido. Muitos estão dando ouvidos a mitos, a fábulas. Por quê? Porque é melhor. É melhor eu enganar a mim mesmo no momento, porque eu me enganando, eu me enganando, sufocando dor, sentimento, traumas, é melhor para eu viver. Mas está errado. Sabe por quê? Você pode se enganar agora. Você pode satisfazer esses muitos buracos que vão abrindo ao nosso redor. Olha só, eu sou uma pessoa que eu fui cavando alguns postos ao meu redor para tentar encontrar soluções para a minha vida. Ok? Olha só, propostas que fazem bem agora. Muitas vezes nós procuramos propostas que fazem bem agora, só que daqui a pouco o vazio volta. É, o vazio vai voltar de uma hora para a outra. Por quê? Porque são propostas que caem nesses buracos e não permanecem. Eu vou cavando poços ao meu redor, aglomerando com o passar do tempo, tudo isso vira um grande buraco negro. Você já ouviu falar da teoria do tudo do Stephen Hawking? É ele que foi aquele cientista, que ele é paralítico? Ele explicou a origem do buraco negro. Até tem um filme sobre a teoria do tudo. Eu acredito que muitos já assistiram isso. Você sabe o que é um buraco negro? Eu vou explicar para vocês. Buraco negro, os buracos negros que tem no cosmo, são fenômenos que se originam quando uma estrela se colapsa, uma com a outra. E o poço infinito que destrói tudo o que cai neles. Tudo o que vai caindo dentro desses buracos negros vão se incinerando. Olha que interessante. Segundo pesquisa científica, em 2012, tiveram outros físicos que disseram que à medida que fossem se aproximando desse buraco negro, a diferença da gravidade entre os pés e a cabeça aumentaria cada vez mais. em algum momento, se algum homem chegasse próximo desse buraco negro, ele se partiria em dois. E logo, essa força que é chamada de maré, como se denomina essa atração, ela desgarraria cada molécula do nosso corpo. molécula e átomos do nosso corpo, que se incinera quando passasse pelo buraco negro. Gente, é isso que acontece quando nós tentamos preencher nossos vazios com algumas propostas. As propostas vêm para preencher esse nosso vazio existencial e logo essas propostas que caem dentro desse buraco que a gente metaforicamente está usando essa palavra, já cai, já não faz efeito, faz efeito no momento, mas depois ele se desfaz. Aí você vai procurar outra solução para se satisfazer e logo essa outra solução vai se desfazer dentro desse buraco e assim você vai, cavando muitos buracos dentro de si. Eu costumo dizer que são viagens sem volta. Cientificamente, se um homem chegar perto do cosmo, dentro desse buraco, perto desse buraco, também é uma viagem sem volta. Porque as moléculas do seu corpo, esses átomos do nosso corpo, ele partiria, a gente se transformaria em nada. A gente sumiria. Então eu faço essa relação. E muitas vezes eu digo que é uma viagem sem volta. São pequenos suicídios que nós vamos cometendo contra nós mesmos. Então eu quero dizer o seguinte, que eu chego a uma conclusão que o que dá sentido na nossa vida é muitas vezes olhar para o outro. É, olhar para o outro e ver a dor do outro, ajudar a dor do outro. Eu digo isso porque em um momento difícil da minha vida, o que deu sentido para a minha vida foi quando eu estava num momento tão triste, tão fragilizada, eu costumo dizer que nós parecemos cachorrinhos. Cachorro quando tem as suas feridas no seu corpo, ele começa a lamber essas feridas. E nós não somos diferentes. Nós, nós passamos, quando estamos diante de sofrimento, a lamber as nossas próprias feridas, enxergando a nós mesmos. E eu, num momento desse, lambendo a minha própria ferida, eu me voltei para o outro. Eu falei, não, não quero ficar aqui ruminando as minhas próprias feridas. Aí eu comecei a olhar para o outro. Foi quando eu comecei a cuidar de soro positivo, portadores do HIV, do vírus HIV. Eu decidi sair da minha casa, eu decidi ir para uma comunidade, fui sozinha. Eu não fui, não convidei, convidei algumas pessoas, mas naquela época, há 14 anos atrás, muitos tinham preconceito ainda mais com pessoas de soro positivo, HIV. E é claro que a resposta foi, não, deixa para uma outra ocasião, estou ocupado agora, estou tentando resolver uma coisa e outra. Ai, a minha vida está muito agitada, muita correria, não posso ir agora. Enfim, eu resolvi ir sozinha e fui. E quando eu comecei a cuidar, deixar a minha dor de lado e olhar a dor de outras pessoas, com certeza, a minha vida começou a tomar um novo rumo. Começou a ter um sentido que eu falei, meu Deus, como é bom olhar e cuidar da ferida do outro. Porque quando eu olho para a ferida do outro, quando eu começo a enxergar a realidade do outro, eu passo a enxergar a mim e eu falo, meu Deus, parece que eu não tenho... O meu problema não é tão grande como o problema dessas pessoas. Porque, além deles serem portadores do vírus HIV, eles eram usuários de crack, as mulheres eram vindas da prostituição, viciados. Eles tinham N problemas. Tinham filhos que não estavam dando conta de criá-los, estavam abandonados. Eu falei, meu Deus, o meu problema não é tão grande, não. Então, esse sentido que muitas vezes você está vendo que não está tendo na sua vida, uma maneira de você encontrar, olhe para o outro, tenta trazer esse ressignificar, é uma palavra hoje que está muito em alta, o ressignificado. E talvez o ressignificado hoje para você é curar a ferida do outro, ajudar a curar a ferida do outro. Esse ressignificar talvez seja conhecer a Deus nessa profundidade, que vai trazer um significado maior para as suas vidas. Porque, talvez hoje, você com a mente confusa como está, como estão muitos com a mente confusa, que está propostas que estão invadindo a sua mente hoje, que estão tentando tirar Deus do foco da sua vida, talvez esse ressignificar é importante para você hoje, é voltar Deus no foco e olhar para o outro. E porque, com certeza, o caminho já foi dado a você. O caminho já foi dado a você e fora dele, eu posso te dizer com toda autoridade, o caminho já foi dado. Eu sei que tem promessas que estão tentando tirar você do caminho de Deus. E isso vai acontecer sempre. Enquanto nós formos vivos, isso vai acontecer sempre. Mas o caminho já foi dado. E fora dele, não há vida real. Não há. Fora desse caminho, não tem como existir. Você pode existir. Há uma diferença entre existir e viver. Você pode passar a existir no mundo. Eu vou existir porque eu estou viva. Eu estou respirando, eu posso existir no mundo. Eu vou me atropelando, eu vou atropelando outras pessoas, eu vou me contrapondo a tantas outras coisas. Mas viver, o viver é bem diferente. Procure entender o que é existir e o que é viver. É bem diferente. É bem diferente. Olha só, muitas vezes eu orei a Deus em meios, há confusões em meios, a querer saciar as minhas necessidades. Eu orei a Deus perguntando assim para ele, ô Deus, por que o Senhor insiste comigo? Você já se fez essa pergunta? Olha só como eu estou. Por que o Senhor ainda insiste comigo? Gente, quantas vezes eu cheguei em uma igreja no público, e falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu só aceitei por educação. Mas eu estava que nem um farrapo humano. Aí eu olhava, eu ficava sentadinha ali, antes de eu entrar com a ministração, eu falava, por que o Senhor insiste comigo, Deus? Gente, é algo tremendo, porque aí o Espírito Santo vem, fala ao seu coração, olha, Carla, você é importante para mim. A tua história é importante para mim. Muitas vezes eu permiti dores na sua vida, muitas vezes eu permiti sofrimento na sua vida, porque você é importante para mim, porque eu quero que você tenha um amadurecimento tal, que quando você abrir a sua boca e contar a sua história, muitas pessoas terão o contato comigo. Muitas pessoas se achegarão a mim através da tua história. Ei, talvez você que está aí, nos assistindo, você pode ter feito essa pergunta, por que o Senhor insiste comigo? Você é importante para Deus. Deus não terminou o projeto que Ele tinha com você ainda. Você é importante para Ele. E a tua história de dor, de sofrimento, vai trazer muitas vidas para Ele. Porque Ele permite, como quando diz lá em Oséias, Ele permite a ferida, mas Ele mesmo assarará. Ele mesmo virá com a chuva seródia, e lhe trará e restaurará a tua vida. Trará paz para você, trará regozijo para você. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu estou aqui falando para você. E olha, que você está aqui assistindo uma pessoa que tem muita história para contar. Ah, mas tem muita história mesmo para contar. De milagres, de coisas que Deus fez, que muitas vezes eu me perguntava, eu não quero mais viver tudo isso. E Deus foi lá e fez uma reviravolta na minha vida. Por isso hoje que eu estou aqui dizendo que Deus não terminou o projeto que Ele tem na sua vida. Não terminou. Ah, porque Ele te capacita a ir além. Ele te faz, Ele nos faz ressurgir sentimentos dentro de nós, que nos capacita a ir além. Não terminou ainda. Espere um pouco. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com o que você está para decidir. Espere um pouco, porque Ele vai continuar o projeto que Ele tem na sua vida. Queridos, no próximo bloco, eu vou entrar continuando e concluindo esta mensagem. Mas daqui a pouco, porque agora nós vamos para um pequeno intervalo, mas eu espero você. Vale a pena, porque no próximo bloco nós vamos concluir e dizer e ver que esse Deus, que o cristianismo é tudo, é tudo que a humanidade, que eu e você precisamos. Daqui a pouco. De volta com o programa Abrindo a Bíblia. Então vamos lá a essa segunda parte, onde agora eu quero concluir mesmo. Nós vamos concluir esse tema, como nós viveremos, esse tema onde o povo de Israel, na época do profeta Ezequiel, eles fizeram esse questionamento ali, em Ezequiel 33, depois vocês podem ler, eles fizeram esse questionamento, porque não era diferente o que eles estavam vivendo e o que nós estamos vivendo. não era diferente, a tamanha propostas, os seus vizinhos ali estavam em pecados, isso estavam contaminando, estavam trazendo para a casa de Israel e eles passaram, muitos passaram a se contaminar com o que estavam circulando no ambiente ao redor deles. E isso não está diferente. Isso não está diferente, porque é o que nós estamos vendo hoje, vivendo dentro das igrejas. pessoas muito fragilizadas, pessoas procurando sentido para a sua vida. Agora, o que nós precisamos entender, entender de uma vez por todas, é o que está lá em Lucas 10, 27. O que me dá sentido à vida? O que faz sentido? Queridos, o que está escrito em Lucas 10, 27, é o seguinte, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É isso o que dá sentido à nossa vida. E depois, é Deus fazer. É procurar primeiro, ter conhecimento de Deus, e depois procurar primeiro o reino de Deus. E tudo depois será acrescentado. É isso que dá sentido para as nossas vidas. Porque o cristianismo veio como uma religião onde trouxeram as respostas mais antigas para a humanidade. E qual eram essas respostas mais antigas para a humanidade? De onde eu vim? Por que eu vim? E para onde eu vou? E qual é o propósito da minha vida? Gente, essas respostas é desde os primórdios da humanidade. O homem, como um sujeito insatisfeito, ele veio buscar essas respostas conforme ele vinha em conhecimento de geração a geração, ele veio tendo conhecimento e sempre buscando respostas. Por que tem a morte? Por que dos céus vêm esses trovões, essas tempestades? Porque os homens primitivos, eles tinham medo das tempestades. Eles queriam saber por que haviam essas tempestades. Então quer dizer que há um Deus além de nós. Então eles buscaram sempre ter respostas. E o cristianismo nos trouxe as respostas mais antigas da humanidade. Você pode ver quando eu me converti, antes de me converter, eu me fazia essas respostas. Acredito que você também. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu vou morrer? Qual é o sentido da minha vida aqui? Qual é o propósito da minha vida? Eu fazia. E quando eu passei a ter contato com as escrituras, com a palavra de Deus, com essa religião que se diz cristianismo, eu consegui encontrar paz. Verdade. Eu costumo dizer, para quem me conhece, eu costumo dizer que a pessoa pode ter o dinheiro que ela for nesse mundo. Quando ela não consegue encontrar essas respostas, ela nunca terá paz. Ela pode ter todo o dinheiro, ela pode gastar com o que for, ela pode colocar agora 10 mil reais e sair para gastar. ela pode ir agora numa loja de um carro importado. Eu sempre gostei de BMW, de Mercedes, pode ir lá comprar agora uma BMW do ano. Se ela não conseguir encontrar sentido na vida, encontrar todas essas indagações, ela nunca, eu falo isso com propriedade, nunca terá paz, nunca entenderá qual é o propósito e sentido da vida. E eu só consegui entender, eu só consegui encontrar a paz, consegui encontrar essa autoridade que eu estou falando agora para você, quando essas respostas foram aplacadas no meu ser. Quando eu tive encontro com essa palavra de Deus, quando eu tive encontro, quando eu li a palavra de Deus e consegui entender o sentido da vida, o propósito da minha vida, por que Deus me fez, para onde eu vou, por que? Como diz o apóstolo Paulo, se viver esse evangelho de Jesus, é só isso? É viver esse aqui agora? Então eu vou deixar de viver esse evangelho? O apóstolo Paulo disse isso. Se viver somente o evangelho e for só isso aqui, eu deixo de viver o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho vai além desse mundo real. Nós temos promessas eternas. É por isso que você vive esse evangelho. É por isso que eu vivo esse evangelho. Porque ele nos dá promessas eternas. E você pode passar todo o sofrimento possível nesta terra. E nós temos a promessa que Deus diz, eu estarei com você até a consumação dos séculos. essa é a promessa que Deus nos dá. Eu estarei com você até a consumação dos séculos. Essa promessa, eu tenho ela guardada, mas muito bem guardada no meu coração. Quando muitas coisas vêm contra a minha vida, parece que eu ouço o Espírito Santo de Deus dizer na minha mente, no meu coração, ei, eu prometi que estaria com você nesta terra aqui até a consumação dos séculos. Que eu não te deixaria um segundo só. Você sozinha. É essa promessa que eu tenho. E é essa promessa que ele também fez para a sua vida. Olha só, eu sei que muitas vezes você se encontra aí desacreditado e descaracterizado. só que muitas vezes nós culpamos Deus só que por você às vezes estar assim desmotivado, descaracterizado, desacreditado, foi você mesmo que gerou em você mesmo. Porque somos nós que geramos isso muitas vezes em nós mesmos. Isso que você está passando hoje. Aí nós culpamos Deus, culpamos até o diabo, essa coisa do diabo. Não! Muitas vezes é você mesmo que traz essa descaracterização para a tua vida. Esse desacreditar para a sua vida. Muitas vezes você mesmo. Porque somos nós geradores de danos contra nós mesmos. Muitas vezes eu gerei algo em mim mesmo. Eu costumo dizer que nós somos nós que damos matéria-prima para o diabo. É! Somos nós que alimentamos o diabo, gente. Somos nós que damos matéria-prima para ele agir na nossa vida. Eu sei que tem jovens que estão viciados em pornografia. As coisas não acontecem de um dia para a noite quando eu oro por um jovem e ele cai endemoniado. O que é isso? É que ele vem trazendo um histórico de rebeldia, ele vem trazendo um histórico de procura de coisas onde ele não é para procurar. Ele está gerando isso nele. Então, ele está alimentando a demônios durante algum tempo. Somos nós. Somos nós que damos matéria-prima. Então, depende o que você está alimentando na sua vida. Qual é o alimento que você está trazendo para a sua vida hoje? Aí vem a pergunta como é que você está vivendo hoje? Muitas vezes é você que está gerando isso em você mesmo. Porque o mal começa dentro da gente de dentro para fora. E muitas vezes nós somos a própria, o próprio alimento nós estamos dando para o nosso inimigo da nossa alma. E engraçado, engraçado não, o certo é que o inimigo, que o diabo, ele sabe que há um mal dentro de nós. Que esse mal vem ali, ó, desde lá do Éden. Ele sabe que se ele cutucar você, que ele só dá uma cutucadinha em nós, seres humanos, ele vai lançar uma faísquinha aí e nós vamos começar a o quê? A alimentar o propósito dele. Ele sabe disso. Ele sabe disso. E hoje, infelizmente, jovens, adolescentes e mesmo adultos, estão caindo nas tentativas, nos arguis de Satanás. Cuidado. Cuidado. Precisamos mudar a história dessa geração. E essa história só será mudada começando por você, começando pela sua atitude. Nenhum mal, eu quero deixar isso claro hoje, nenhum mal é maior do que nós mesmos, gente. nenhum mal é maior do que nós mesmos. Nós, muitas vezes, nós praticamos o mal contra nós mesmos. Nenhum mal é maior quando você decide, eu não quero mais. Quando eu decidi, não, eu não quero ficar aqui prostrada, eu quero sair, eu quero ver, cuidar de outra pessoa. Somos nós mesmos que vamos ter que ter atitude e dizer, eu vou, porque aí Deus faz. Deus faz de uma maneira espetacular. Eu disse no programa anterior que o que eu mais admiro em Deus, sabe o que que é? É que Ele não te impõe nada, Ele te deixa de fazer suas escolhas. Deus não impõe nada a nós, Ele é muito educado. Ele não te impõe, quando você se converteu, Ele não te impõe, olha, agora você vai ter que fazer isso, 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 isso. Não, Jesus não vai impor nada a você, Ele te deixa livre para escolher. E quando você escolhe fazer da sua própria maneira, Ele fala, bom, ela escolheu fazer a própria maneira dela, então, é claro, você fazendo da sua própria maneira, você vai ter suas consequências. Olha só, Jesus gerou vidas para para o mundo inteiro, para milhões e milhões e bilhões e bilhões de pessoas, Ele foi um gerador de vida. E há capacidade em nós de gerarmos vida. Há capacidade em nós para gerar vida em nós mesmos e nos outros também. Essa capacidade, Deus nos dá essa capacidade. Há força em você, há capacidade em você para gerar vida para você mesmo e para os outros também. A capacidade em você para dominar qualquer tipo de sentimento que está passando agora na sua vida para qualquer tipo de adversidade. Você é livre para escolher viver na amargura ou se libertar da amargura. Você é livre para se libertar agora. Você foi criado para ser o quê? templo do Espírito Santo de Deus. Deixe de produzir algo que não é da sua essência. Deixe de produzir isso. Você é livre, você é livre para dizer agora, sentimento não permaneça mais no meu coração. E também você é livre para dizer sentimento continue no meu coração, sentimento ruim continue no meu coração. Você é livre para decidir isso. Você é livre para escolher qual palavra vai permanecer no seu coração. Você é livre para fazer a justiça da sua própria maneira, mas você também é livre para decidir agora, seja perdoado em nome de Jesus. Você é livre para deixar o rancor, a angústia dentro do seu coração, mas você também é livre para decidir eu te perdoo, angústia, eu não quero mais você dentro do meu coração. Nós somos livres para as nossas decisões porque Jesus nos deixa livres para isso. Queridos, eu quero concluir que a maldade humana tem tomado proporções dantescas e parece que todos nós estamos sofrendo com isso, com toda essa maldade humana. Mas olha só, eu quero dizer que nós precisamos entender de uma vez por todas que nós temos que ir além, além de estudos bíblicos, de campanhas evangelísticas, diante do que nós estamos vivendo hoje. Devemos mostrar para o mundo que o cristianismo não é apenas uma crença particular, ele é mais do que isso, gente. Ele deve ser um sistema de vida compreensível que responde a todas as minhas perguntas. Eu acabei de dizer, o cristianismo deve ser entendido para o mundo inteiro que é um sistema compreensível que ele responde as perguntas da humanidade desde o tempo primitivo. Ele responde a todos esses questionamentos de onde eu vim, de onde eu vou, para onde eu vou. Ele responde tudo isso. Olha só, nós temos que entender que somente o cristianismo ele oferece uma maneira real de vivermos neste mundo. Só ele oferece, porque ele já é o caminho. Jesus já é o caminho. Ele nos dá a segurança para estarmos vivendo nesse contexto de confusão mental que nós estamos vivendo. Porque o ataque que o inimigo tem feito hoje nas nossas vidas é confrontando a nossa mente. É trazendo propostas para tirar o que Jesus colocou, o que Jesus pede para nós fazermos. O nosso ataque hoje é, nessa geração, é na mente. Por isso que é muito forte. Por isso que nós precisamos tomar uma decisão e mostrar para o mundo que o cristianismo vai, oferece uma maneira de entender a ordem física das coisas, a ordem científica das coisas, a ordem moral das coisas. Ele vai além disso. Além disso. E com certeza, o cristianismo ele nos oferece uma cosmovisão compreensível que cobre todas as áreas da nossa vida. Cobre tudo, tudo. Ele aplaca em tudo, todos os questionamentos, todos os aspectos da nossa vida. Olha só, eu quero já agradecer você que está aí me ouvindo e dizer que a chance ainda para a sua vida e que Deus está sempre preparado para fazer o melhor para você. E você que vive esse cristianismo viva ele de uma maneira exemplar, de uma maneira que para que tudo isso aconteça, para que ele seja compreensível no mundo, para que ele se torne uma cosmovisão mundial, nós precisamos vivê-lo, vivenciá-lo ele a cada dia, porque onde você for, onde você for falar dessa religião cristianismo, as pessoas vão entender e as pessoas vão ser tocadas por esse Deus, por esse Jesus, que sim, ele ressuscitou o terceiro dia, jovem, você que já não acredita mais nisso, ele sim ressuscitou o terceiro dia, não é mito, não é fábula, e ele voltará, voltará e levará, restaurará a sua igreja, ele existe, não é mito, ele é verdade, é a única verdade para a humanidade. Olha só, eu vou para um breve intervalo, volto agora no terceiro bloco para fazer oração e para você que ainda não fez o seu pedido, acesse a nossa fanpage, a fanpage abrindo a bíblia e você pode, está aí, está marcando aí no seu visor, você pode acessar e fazer o seu pedido de oração, porque agora eu volto orando por você, até mais, espero você. de volta com o programa Abrindo a Bíblia, agora nós vamos para o momento que eu vou ler os pedidos de oração e nós estaremos orando por você. Olha só, tem aqui um pedido da Elisângela, da cidade de Deus aqui de Manaus, ela pede por libertação pela sua mãe e pelo seu pai. Temos também o Antônio do Maranhão, olha que bacana, um abraço a todos do Maranhão, oração pelo casamento. Temos aqui o Samuel também do Maranhão, ele pede para a restauração e pela sua saúde, restauração pela sua saúde. Nós temos a Cristiane, que é ali do bairro Amazonino Mendes, aqui de Manaus, pela libertação do seu futuro esposo, bacana, né? Então vamos lá, vamos orar daqui a pouco. Temos a Valesca, que é do Morro da Liberdade, libertação da família e por uma porta de emprego para o seu filho. Estaremos orando daqui a pouco. Temos a Doracy Nunes, que é do Armando Mendes, ela pede uma porta de emprego para a sua filha e também para a sua vida espiritual. As mamães sempre preocupadas com seus filhos, né? Uma mãe mesmo, ela sempre está de joelhos orando pelos seus filhos e isso é muito importante. Olha só, tem aqui o Eldon, tá? Ele pede oração que é do Rio de Janeiro, oração pela sua filha Daniele, também pela sua parte profissional e espiritual. Nós temos a Cristiane, que é do bairro São Francisco, pede pelo seu casamento, pelo seu esposo que saiu de casa. Então vamos orar também. nós temos o Manuel Monteiro, que é do Morro da Liberdade, pede oração pela sua saúde, ele está numa cadeira de roda e ele está pedindo oração pela sua saúde, por uma cura. Vamos também orar pela Maria das Graças, ela pede por uma porta de emprego, pela sua casa e para que Deus venha restaurar a sua casa. Vamos orar pela Maria, Maria das Dores, isso, pede pela sua família, pela sua amiga Joel, Joelma Pereira e por uma porta de emprego. Vamos estar orando pela Risenilda, ela pede pela sua mãe, que está enferma e também por libertação pela sua irmã, pelo seu irmão Zezvaldo, Zenaldo, desculpe. Vamos orar pela Raimunda Solto, que é do Jorge Teixeira, aqui de Manaus. Pede oração pela sua saúde, onde ela tem muitas dores em suas pernas. Vamos estar orando também pela Cristiane, que é do São Francisco, oração pela restauração do seu casamento e pelo seu esposo. Vamos estar orando agora, pessoal, então, por todos esses pedidos e para você que não enviou o seu pedido, mas que está aí atento no programa, está aí com o seu televisor ligadinho na rede de boas novas. Receba agora uma oração, tá bom? Vamos estar orando neste momento, peço que você feche os seus olhos, entre em comunhão com esse Deus que provê todas as coisas, esse Deus que é tão maravilhoso. Senhor Jesus, eu estou aqui diante de todos esses pedidos de oração. Pai, eu não conheço cada história dessas vidas, mas o Senhor conhece Pai, cada vida que está aqui fazendo esses pedidos, o Senhor conhece essa pessoa que está aí ligada na rede boas novas, está assistindo essa programação, o Senhor sabe tudo que eles precisam, o que eles precisam. Senhor, hoje nós falamos que o Senhor nos capacita, e que o Senhor sabe que nós somos geradores de vida para nós mesmos, e para gerar vidas em novo, porque Jesus foi o grande gerador de vida a toda humanidade. Senhor, eu peço que nesse momento o Senhor venha entrar, Pai, com poder sobre a vida de cada um, capacitando a cada um a gerar vida a si mesmo, Senhor, e a ser geradores de vida. Que o Senhor venha, Pai, entrar nesta casa, restaurando o casamento, curando vidas, meu Pai querido, curando essas enfermidades, Senhor, que o Senhor venha entrar, Pai, na vida desses filhos que estão desviados, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor, porque nós cremos no Deus vivo, nós cremos num Deus restaurador, nós cremos num Deus que está o tempo todo do nosso lado, para nos ajudar a enfrentar qualquer adversidade, é nesse Deus que nós somos, e é esse Deus que eu invoco agora, pedindo, Senhor, acolhe todas essas pessoas que estão aqui, esses pedidos que estão em cima da mesa, e essas pessoas que estão nos assistindo através da rede do Amém? Amém? Em nome de Jesus, eu peço e amém? Receba essa oração, receba o seu milagre hoje, receba essa capacitação de Deus para você enfrentar qualquer adversidade. e ontem eu dei um recado aqui, porque esse projeto, esse centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, esse projeto que o pastor Jonathan e a pastora Ana estão escrevendo um livro onde contará 100 milagres de Deus deste livro, em comemoração ao centenário da igreja para glorificar o nome de Deus. Eu peço que você envie a sua história de milagres, porque juntamente esse projeto, a faculdade Boas Novas está junto com esse projeto com o pastor Jonathan e a pastora Ana para contar esses 100 milagres. Escreva e nos entregue. Eu quero agradecer, muito obrigada por você estar aí, por você ter ficado aí com a Rede Boas Novas com o programa da pastora Raquel Santos do Abrindo a Bíblia e que Deus possa abençoar você sempre e até mais. Muito obrigada e que Deus abençoe a você e a toda sua família.